Oi, meu nome é Marco Alvano, eu vim fazer canal aqui com o doutor Ferrari em Itatiba e isso tem um ano e eu pensava que eu tinha que fazer três canais, eu pensava, pela minha experiência, eu tenho minha boca toda arrebentada, aí eu vim aqui e era um canal só, foi feito em sessão única, resolvido na hora, eu não senti dor nenhuma e não tive problema nenhum, realmente o atendimento foi muito bom e aqui eu me senti muito bem, então depois de um ano eu moro nos Estados Unidos, o meu pai e a minha mãe que estão aqui, eles moram em Atibaia, aí o meu pai, ele foi ao dentista em Atibaia, não vou falar com o dentista, e tiraram o raio-x e disseram que ele tinha que fazer três canais aqui na frente, meu pai tem 84 anos e ele já estava com a área marcada para ele, aí eu falei, não pai, vamos lá no doutor Ferrari em Itatiba, para escutar o que ele tem para dizer, mas eu já sabia, não? Ah, e o tratamento do meu pai, eles iam fazer em Atibaia em três sessões, quer dizer, são três vezes sentando na cadeira, tomando anestesia, né? Bom, resumindo, senão isso vai ficar longo, eu trouxe meu pai aqui em Itatiba, o doutor Ferrari, eu soube o nome dele, né? E ele fez o tratamento em sessão única, ele estava com dor de dente, já saiu daqui sem dor, tudo resolvido, ele fez isso semana passada, hoje que dia? Hoje é 11 de julho de 2018, né? Então, o meu pai fez o canal em sessão única, resolveu, está ótimo, um dente só, que precisou fazer, foi tudo explicado direitinho. Então, a minha mãe, que também estava marcada para arrancar um dente, porque é um dente que o negro, a raiz é muito fininha, né? Então, eu trouxe minha mãe aqui, eu não sei ainda qual vai ser o resultado, né? O que o doutor Ferrari vai falar, se é para arrancar, se é para fazer canal, mas eu trouxe ela aqui, porque eu tive um bom resultado, um bom tratamento, sessão única, resolve na hora e o meu pai também. Então, eu trouxe minha mãe aí, depois eu vou, se der, eu vou postar o resultado, entendeu? E, como esse vídeo vai para o YouTube, né? É um agradecimento que eu estou fazendo para o doutor, para o doutor Ferrari. Então, embaixo, no YouTube, eu vou colocar, né? Caso alguém tenha interesse, vale a pena, eu vou colocar o telefone, o contato do doutor, caso alguém venha aqui, porque, realmente, né? Bom, como que eu vim parar aqui também é porque eu pesquisei na internet, né? E o doutor Ferrari, ele dá aula na faculdade de endodontia, que é a especialidade que faz canal. Ele também dá curso na APCD ou APCV, é a Associação dos Dentistas, né? Ele dá um curso de 18 meses, ele ensina os dentistas a fazer canal, quer dizer, né? E ele também tem o especialização em radiologia, que é muito, né? Fundamental para identificar, ver o que é que está acontecendo, o que precisa fazer ou não. Isso, ele não me falou nada, entendeu? Eu pesquiso tudo pela internet, eu tenho bastante habilidade pela internet, até por isso eu estou fazendo esse vídeo para ele, vou botar no YouTube, vou fazer o SEO e tal, entendeu? Ele nem sabe que eu estou fazendo isso, não é propaganda, nada, nada disso. Bom, vai ser uma propaganda, né? Que eu estou fazendo para ele. Mas é isso então, conforme for, depois eu vou postar o vídeo da minha mãe, né? E é um bem que eu estou fazendo porque a qualquer pessoa que venha aqui, porque de Atibaio até aqui, dá uns 40 minutos, mas quanto tempo eu estou economizando de ter que fazer canal em 3 sessões, 2 sessões, ou de dar algo errado, ou de sentir dor, ou de fazer canal que não precisasse, né? Então, vale a pena. Eu nem lembro o primeiro nome dele, é Dr. Ferrari, é o sobrenome, mas eu vou escrever embaixo na descrição, eu vou escrever o nome e o contato dele, tá bom? Um abraço aí.